Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Ergonomia e Ginástica Laboral. Vamos falar, então, hoje sobre as fases de implantação de um programa de ginástica laboral, como, então, que uma equipe de profissionais da área da saúde que vai trabalhar com a ginástica laboral. Qual é o princípio da implantação de um programa de ginástica laboral? Por onde devemos começar? O mais importante é que, antes mesmo de se estudar qual o programa mais ideal, qual o tipo de ginástica mais ideal, o professor da ginástica laboral, ao elaborar os projetos, ele precisa ter embasamento. Esses embasamentos, ele deve partir de resultados, de bancos de dados, principalmente aqueles bancos de dados que a empresa já tem disponível, que a empresa dispõe para que você possa utilizar essas informações, para melhor implantar um programa, e também da ciência, ou seja, dos artigos científicos. Hoje, nós temos diversos estudos, tipos de estudos, que abordam os benefícios da ginástica laboral para a saúde, dentro de um contexto geral, em qualquer tipo de trabalhador, seja um trabalhador de característica mais sentado, mais em pé, braçal, ou do tipo intelectual, e assim por diante. Então, hoje, os programas de ginástica laboral visam, principalmente, adequar as condições de trabalho no sentido social, no sentido de melhora da qualidade de vida, melhora da funcionalidade corporal, e assim por diante. Então, as empresas, elas possuem base de dados, elas possuem todos os registros dos seus funcionários, desde registros pessoais, até mesmo registros de afastamentos, registros de acometimentos que tiveram no trabalho, em virtude de problemas de saúde, entre outros fatores. Então, a empresa, com o programa de ginástica laboral, ela busca, principalmente, a redução do número de acidentes, a redução da ausência no trabalho, o absenteísmo, que acontece, muitas vezes, quando o trabalhador já está com algum problema instalado, e ainda, né, nós temos os afastamentos médicos que podem gerar custos adicionais para a empresa, e isso não é interessante do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista de produtividade, de lucros para uma empresa. Então, é importante que o professor de ginástica laboral, os profissionais que vão trabalhar no atendimento quanto a uma empresa, tenham em mente que, sim, é importante que o trabalhador se beneficie de um programa de ginástica laboral em termos de saúde, em termos de melhora das condições funcionais do corpo, mas também a empresa, ela se pauta de objetivos, né, que principalmente estão vinculados ao aumento da produtividade, e isso é importante, deve ser respeitado. Então, o programa de ginástica laboral precisa atender muito bem a todas as dimensões de uma empresa, tanto os empresários quanto os trabalhadores, né, então as pesquisas científicas que nós temos hoje na ginástica laboral, né, os principais objetivos que se tem quando um professor busca se pautar dessas informações prévias para melhor estruturar o seu programa, nós temos aí, né, que a maioria dos estudos mostram a importância, né, do tipo de aula, do tipo de ginástica laboral e até mesmo da descrição do campo de atuação, hoje, tanto profissionais de fisioterapeuta quanto profissionais de fisioterapia, como profissionais de educação física, como profissionais de terapia ocupacional, podem atuar no programa de ginástica laboral, estão extremamente capacitados para isso, entretanto, a literatura sugere que, dependendo do tipo de ginástica, um profissional ou outro profissional é mais indicado devido à sua especificidade acadêmica, ok? Nós temos também ainda as respostas fisiológicas do trabalhador, principalmente aquelas que estão relacionadas com a parte funcional, né, melhora das capacidades motoras, melhora dos ajustes cardio-respiratórios e assim por diante, e nós temos também os aspectos psicológicos do trabalhador, né, principalmente aqueles vinculados com a redução da probabilidade de síndrome de burnout, né, depressão, entre outras situações bastante importantes. Até mesmo, né, quando se estuda os aspectos psicológicos, nós temos também aí a qualidade de vida, a saúde no contexto geral, com instrumentos específicos, como o SF36, como o Rucol, né, que é o instrumento que avalia a qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, e nós temos outras formas aí de avaliar os aspectos psicológicos do trabalhador, ok? Bom, então, quais são as etapas de implantação de um programa de ginástica laboral? Da onde que se começa, então? Quais são as etapas, quais são as características principais de todas elas? Então, vamos ver, né? Começa-se pela estruturação, a fase de estruturação de um programa de ginástica laboral é a obtenção dos dados de cada setor de uma empresa, como, por exemplo, o índice de acidentes no trabalho, o horário que mais acontece, esses acidentes de trabalho, né, a produção individual, a produção setorial. Também nós temos aqui nessa fase os afastamentos que acontecem no trabalho, né, de um contexto geral, incluindo os motivos mais frequentes e o tempo médio de afastamento, que também é muito importante, por quanto tempo que as pessoas que trabalham em determinado setor se afastam. Então, essa etapa é necessária para traçar um perfil, um perfil da empresa, um perfil do público-alvo e as características do espaço físico também, onde será aplicado o programa de ginástica laboral. Então, é a identificação da empresa como um todo, em todos os seus aspectos. A escolha do público-alvo que iniciará o trabalho depende do levantamento das necessidades de cada setor e do principal objetivo da empresa em relação à ginástica laboral. Costuma ser o combate ao estresse, costuma ser o combate à prevenção das doenças ocupacionais, como nós já vimos, né, como, por exemplo, síndrome de burnout e os distúrbios osteomusculares como um todo, né. Nós temos também a outra fase, que é a fase de planejamento, seguindo a fase de estruturação. Então, nessa fase, né, engloba a seleção das atividades físicas propriamente dita, né, os exercícios que serão utilizados, a organização dos horários de pausa ativa, a transmissão de informações sobre a relevância da implantação da ginástica laboral em todas as esferas de trabalho na empresa. Então, a escolha dos tipos de exercícios mais adequados varia de acordo com os objetivos da implantação do programa de ginástica laboral e da realidade de cada setor. É nessa fase que acontece isso. Os exercícios escolhidos, eles têm que ser variados, têm que ser dinâmicos, atrativos, criativos, que sejam de fácil execução e até mesmo, né, recebem uma particularidade quanto à vestimenta. Muitas vezes, os funcionários não vão conseguir trocar de roupa, né, não vão conseguir levar roupas extras para a prática. Então, tudo isso deve estar relacionado com a fase de planejamento, né. Então, os exercícios, eles devem evitar a monotonia e, muitas vezes, é interessante promover atividades que sejam realizadas em duplas, em trios ou pequenos grupos, porque esse tipo de atividade, esse tipo de dinâmica promove a interação entre os funcionários. Nós temos também a fase de execução. A fase de execução, ela corresponde ao início do programa de ginástica laboral e essa fase deve começar apenas quando todos os funcionários da empresa, ou boa parte deles, principalmente os de cargo mais alto, os gerentes, os empresários, os administradores, alcançarem um nível suficiente de conscientização por meio, né, de explicações, de palestras, de seminários, para que realmente eles entendam a importância, né. Essa fase, então, ela vai englobar toda essa questão mais administrativa, mais burocrática, no sentido de realmente mostrar que um programa é muito importante. A implantação do grupo piloto ou do projeto piloto, né, será coordenada e ministrada pelo profissional de ginástica laboral responsável pelo planejamento das séries e dos exercícios. Então, o profissional deve não só supervisionar a prática de ginástica laboral, mas também motivar, mostrar que está interessado e, geralmente, essa fase demora aí em torno de três a seis meses e, a partir de então, né, nós temos aí a continuação do programa de ginástica laboral. E, por fim, a avaliação, né, ela é a fase, a quarta fase acontece no final do projeto piloto, geralmente aí também, né, em torno de três a seis meses, né, e essa fase engloba a avaliação dos resultados alcançados a partir, né, de comparativos do início do programa de ginástica laboral lá na estruturação. Então, para aumentar a adesão e o comprometimento dos trabalhadores, as empresas não devem obrigar seus subordinados a praticar a ginástica laboral, pessoal, né, inclusive devem dar bons exemplos praticando também a ginástica laboral. Então, as empresas envolvidas, né, com a implantação, devem rever sempre alguns pontos ligados às estratégias de envolvimento e comprometimento dos seus trabalhadores, dos seus empregados ao programa de ginástica laboral. Dessa forma, seguindo essas quatro etapas de implantação, provavelmente um programa de ginástica laboral terá um grande sucesso em todas as esferas esperadas dentro de uma empresa. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima!